Você sabe o que significam os termos diet, light e zero? O produto diet é o termo diet. Ele foi criado pela indústria inicialmente para o público diabético. Ele consiste em alimentos que não têm açúcar mesmo, a sacarose. Pela legislação, essa é uma regra da nomenclatura. Se o alimento tem o termo diet, ele não tem sacarose, ele não tem açúcar. Muitas pessoas fazem a associação que se é sem açúcar, é igual ao consumo ilimitado para perder peso. O fato de não ter açúcar não quer dizer que o alimento é saudável. Quando você retira um macronutriente do alimento, quais os outros contêm? O produto diet, ele é um produto destinado para o diabético, que para ter uma palatibilidade boa, retirou-se o açúcar, mas o alimento é doce. Então, onde veio esse doce? Quando você consome, por exemplo, um chocolate diet. Esse chocolate diet retirou-se o açúcar e colocou ali vários adoçantes, adoçantes estes industriais, que o nosso fígado não reconhece. E, além disso, gordura hidrogenada. A maior parte dos chocolates diet tem gordura hidrogenada e uma mescla de adoçantes artificiais. Até que ponto retirar o açúcar e colocar no lugar vários adoçantes e gordura hidrogenada faz bem para a nossa saúde? Agora eu quero te ensinar o que é light. Light se tornou um termo também muito bonitinho, né? Que todo mundo gosta de falar, ah, eu consumo geleia light. Ah, os meus produtos são todos light. Isso parece chique, né? Mas será mesmo que consumir tanto produto light vale a pena? Você sabe o que é light? A nomenclatura light, ela quer dizer que é reduzida em 25% em algum componente naquele produto. Toda vez que você for comprar um produto que for light, você precisa se perguntar, este produto é light em quê? Ele pode ser light em sódio, em gorduras ou em açúcar. A gente vê muito no supermercado creme de leite light. Aí você deve se perguntar, esse creme de leite é light em quê? Ele é light em gorduras. Então, aquele produto foi retirado 25% da gordura dos seus componentes. Isso é bom pra você? Qual é a vantagem de consumir esse produto? Para retirar esses 25%, que conta que você tem que pagar? Como assim, Nutri? Você tem que pagar alguma conta, porque esse alimento vai ser gostoso da mesma forma, ele vai ter a mesma palatibilidade, o mesmo sabor. O que foi adicionado a ele para que ele seja light? E agora vamos ao termo 3, que é o termo 0. O termo 0, a nomenclatura 0, ele tem a mesma função do diet. Então, 0 e diet é praticamente a mesma coisa. Todo produto cujo rótulo vem escrito 0, ele tem que ser 0 açúcar adicionado, 0 de sacarose, ok? Então, esse é um resumo importante para vocês entenderem. O que é diet, o que é light e o que é zero? E não simplesmente achar bonito, comprar esses produtos que são mais caros, que a gente tem que ver se realmente vale a pena.